Fala, DigiEscolhidos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta, onde a gente fala das evoluções mais coerentes para todos os Digimons. No dia de hoje, a gente vai estar falando sobre um Digimon bem diferente. Eu não acho que muitas pessoas conheçam ele, apesar dele ser bem, bem antigo, com certeza. Inclusive, uma variação de um outro Digimon que já existe e que, inclusive, não fez parte da Evolução Correta ainda. Então, a gente vai estar falando da variação primeiro, né? Que é bem interessante. Então, vamos começar? Vamos embora! Então, galera, assim como todas as linhas evolutivas, essa também vai começar de uma Digitama, de um ovo de Digimon, quando ele chocar dentro dele vai nascer um Digimon de nível em treinamento 1, que nesse caso aqui vão ser o Jarimon e o Gigimon que estão aparecendo para vocês aí. Muitas pessoas sabem que esses dois Digimons são da linha evolutiva do Gilmon, com certeza, porém, eles também conseguem evoluir para o Digimon Pilar desse vídeo. Eu acho que eles ficam muito bem, são os melhores que tinham ali para combinar com essa linha evolutiva, na minha opinião, claro. E por isso, os dois vão aparecer aqui para vocês juntos. Eu já dei detalhes sobre esses dois Digimons quando eu falei do Evolução Correta do Gilmon, e por isso, eu não vou dar detalhes para eles de novo, perder tempo e tudo mais. Então, se puderem, por favor, assistam o Evolução Correta do Gilmon para vocês terem mais detalhes sobre esses Digimons, por favor. Tudo bem, pessoal? Então, quando esses Digimons sobreviverem em tempo suficiente no mundo digital e evoluírem de forma um pouco diferente, talvez por causa do ambiente, eles vão acabar chegando no Pilar do nosso vídeo. Chegando, então, a um Otamamon Red, ou Otamamon Vermelho, né? Basicamente, é o que ele é. Ele é um Otamamon de cor vermelha. Então, para quem conhece o Otamamon, que é a versão original desse Digimon, a primeira que surgiu, essa é uma variação dele de cor vermelha. Então, ele tem alguns detalhes diferentes que vão aparecer, obviamente, na descrição dele, né? Mas a gente já vai chegar lá. Então, olhando para ele, ele parece um Girino Vermelho, né? Se desenvolvendo para se tornar um sapo, talvez. O nome dele reflete isso. Inclusive, Otamamon vem de Girino, em japonês, né? Bem interessante. É o que ele é. Então, bem simples, bem básico. O que acontece, pessoal, é que diferente do Otamamon original, que normalmente evoluía para outros anfíbios, ele gosta de ficar na água, lugares úmidos e tudo mais, e frios, né? Cavernas, por aí vai. O Otamamon Vermelho, o Red Otamamon, gosta de lugares quentes. Dentro d'água, muitas vezes, sim, mas quentes. Fervendo. Ele gosta de ficar dentro desse tipo de coisa, né? Talvez próximo de fogo, próximo de magma, né? Principalmente fontes de água bem quente. Ele gosta de viver dentro desses lugares. Então, diferente do Otamamon, que gosta de lugares mais frios. Graças a isso, ele se transforma de formas diferentes, com certeza, né? Porém, ele tem alguns pontos muito importantes. Então, em primeiro lugar, ele gosta de usar a voz. Então, esses Digimons, como o Otamamon, eles gostam de cantar, né? Eles ficam fazendo barulho, eles treinam a voz. Está isso na descrição do Otamamon Vermelho também, né? Então, isso é muito importante. Lembrem-se disso. Ele usa a voz, né? E o segundo ponto importante, ele tem braços bem fortes. É dito que as patas dianteiras dele são bem desenvolvidas. Ele consegue escalar rochas, paredes bem altas. Então, ele é bem forte, sim, com essas patas dianteiras, mesmo ainda estando nessa forma. Em terceiro lugar, como eu disse, o fato de que ele gosta de lugares bem quentes, né? Mesmo os ataques dele refletem isso. Ele vai mais para o fogo do que para a água, mesmo ele sendo um girino, né? Então, pessoal, esse foi o Red Otamamon. E quando ele ficar vivo tempo suficiente no mundo digital, ele vai finalmente passar por uma evolução um pouco diferente. Ele vai chegar, no caso dessa linha evolutiva, em um Meramon, que já está aparecendo para vocês aí. Então, todo mundo conhece o Meramon, né? O monstro de fogo, basicamente, é isso que o nome dele significa. E o que acontece, pessoal, é que eu já falei do Meramon, já dei muitos detalhes sobre o Meramon na linha evolutiva do Candlemon. Então, eu não vou perder tempo com o Meramon aqui, tudo bem? Se vocês quiserem saber mais sobre o Meramon, vão assistir o Evolução Correta do Candlemon lá. Eu falei um monte sobre ele. Porém, aqui, só entendam que aquele Red Otamamon evoluiu para um Meramon graças às suas características diferentes, né? Meramon é um monstro de fogo bem quente, que gosta desse tipo de coisa, com certeza. Combina ali com ele. E, através do Meramon, a gente vai chegar em algumas evoluções muito incríveis que combinam muito bem com essa linha evolutiva. Então, quando esse Meramon finalmente passar por uma evolução que vai para o nível perfeito, ele vai, então, se transformar, Chegando, então, a um Volcamon que já está aparecendo para vocês aí. E esse é um Digimon, pessoal, que eu acho super incrível. Ele nunca apareceu como um Digimon, assim, principal em nada. Porém, ele é extremamente importante para a franquia Digimon. Então, eu já vou explicar isso para vocês. Para começo de conversa, ele é um Digimon ciborgue, né? Bem grande, super musculoso. Ele usa um boné virado na cabeça, ele tem um microfone com ele. Inclusive, ele gosta muito de cantar, né? Faz parte dele também. E o nome dele, Volcamon, vem de vulcão, obviamente. Que é porque ele tem um vulcão, literalmente, em erupção o tempo todo nas costas dele, né? Faz parte dele e influencia nas habilidades dele. Porém, pessoal, por que esse Digimon é tão importante? Porque ele foi criado com base em um cara que era chamado de Pyro Vulcano Ota. Esse senhor Vulcano Ota era, literalmente, um designer que influenciou muito o Digimon. Que trabalhou muito com o Digimon. Trabalha até hoje. Ele faz a voz de vários Digimons e personagens. Inclusive, que a gente está vendo nessa temporada Digimon Adventure 20 agora. Então, ele ainda continua sendo muito importante. E esse Digimon passa a ser importante porque ele foi criado, como eu disse, com base nele também. Não apenas nos vulcões, né? Então, deu para vocês perceberem o quão importante ele é. Essa linha evolutiva é muito legal. Porque conta com ele. Então, em primeiro lugar, pessoal, vocês perceberam que eu disse que ele gosta de cantar. Isso vem, como eu disse, ali, parecido com o que a gente viu no Otamamon Vermelho. Que já gostava de treinar a voz. Normalmente, os Otamamons evoluem para Gecomons, né? Os Gecomons usam a voz também, né? Evoluem através desse tipo de coisa. Eles são ali parecidos com os Otamamons. Então, para ter um Digimon que gosta de calor, de magma, no caso, que sai das costas dele e que gosta de cantar também, eu acho que o Volcamon combina muito bem com o Otamamon Vermelho. Eu acho que fica muito legal. Não apenas por isso. Ele é muito forte. Tem braços muito poderosos e usa ataques super fortes com esses braços. Alguns dos ataques principais dele, né? Que a gente lembra o próprio Otamamon Vermelho. Tinha braços muito fortes, né? As patas dianteiras muito fortes. Então, eu acho que combina também. E também o fato de que eles gostam de calor, né? No caso do Volcamon, pessoal, ele gosta de calor de uma forma muito especial. Porque, bom, ele tem um vulcão nas costas. Quando ele fica muito animado ou quando ele fica muito bravo, esse vulcão nas costas dele entra em erupção, né? Na hora. Ele vai ficando cada vez mais nervoso e o negócio vai explodindo cada vez mais. E ele usa a força das explosões desse vulcão para fazer com que os ataques dele fiquem mais poderosos. Quando ele bate com os braços, ele pega impulso na erupção para bater no inimigo. Porém, o ataque principal dele é usando um microfone, onde ele canta com uma voz ensurdecedora que treme o chão como um terremoto. E ele usa isso para atacar os inimigos, né? Tem a ver, mais uma vez, com as explosões do vulcão. A própria voz dele é muito explosiva, o que é muito interessante, né? Então, pessoal, esse foi o Volcamon. E eu acho que, de toda essa linha evolutiva, ele é o Digimon mais incrível. Porém, a gente vai para o que acontece quando o Volcamon, então, evolui. Chegando, então, a um Digimon chamado Pyle Volcamon, que já está aparecendo para vocês aí. E esse Digimon, pessoal, mais uma vez, dá para vocês perceberem pelo nome, é baseado em vulcões e no Vulcano Ota, né? No mesmo cara. Afinal de contas, o nome no qual ele era chamado era Pyle Volcano Ota. E por isso, esse Digimon é chamado de Pyle Volcamon, né? Bem interessante, dá para perceber aí, mais uma vez, o quão importante ele era para Digimon ainda é, né? E esse Digimon, pessoal, ele agora é mais focado ainda em técnicas de luta livre, né? Isso está até na descrição dele. Então, vocês vão perceber, na roupa dele, que ele tem um cinturão de campeão, assim, né? Que reflete isso, né? Por ele ser um Digimon que luta extremamente bem. Ele tem uma grande armadura, um chapéu que parece um turbante, né? Partes nos ombros, uma capa. Se eu não me engano, o próprio Vulcano Ota usava uma roupa parecida com essa, né? Então, ele tem essa aparência graças a isso. Então, pessoal, indo para a descrição dele, é dito aqui uma coisa extremamente interessante, que aparentemente os Volcamons têm sete tipos de evolução diferentes, que provavelmente levariam o nome de Volcamon. E que o Pyle Volcamon é uma dessas sete. Porém, eu acho que a gente não viu as outras seis até hoje. Talvez apenas mais uma delas. Mas a gente ainda tem que ver Digimons como esses que nunca foram revelados. Quem sabe no futuro, né? Mas daí, continuando, é dito que ele é extremamente bem treinado em várias técnicas de artes marciais diferentes. Porém, ele se especializa principalmente em luta livre, né? Em agarrar, dar socos, chutes, jogar o inimigo contra a parede, pular com todo o peso do corpo e bater com as pernas na cabeça do inimigo. Esse tipo de coisa é como ele luta, né? O tempo todo. Então, é dito que ele adaptou muitas técnicas diferentes de artes marciais para fazer com que a luta livre dele fique ainda melhor. E que o corpo dele, todo coberto por uma armadura, faz com que ele fique ainda mais poderoso com seus golpes, né? E, mais uma vez, assim como Volcamon fazia, ele usa os vulcões nas costas dele que entram em erupção para pegar impulso e atingir os inimigos com todo o poder e força que ele consegue com as explosões, né? Obviamente, ele vai usar o magma e a própria força das explosões das costas dele para atingir os inimigos, mas ele, principalmente, gosta de lutar como um lutador de luta livre, o que é bem interessante, pessoal. Então, esse foi o Pile Volcamon. E agora, a gente vai ver os Digimons acima do Mega. Em primeiro lugar, a gente vai falar desse que vem direto do Pile Volcamon ou do próprio Volcamon, que é o Ancient Volcamon, que já está aparecendo para vocês aí. Então, quem conhece os 10 guerreiros do passado que salvaram o mundo digital sabem muito bem quem é esse Digimon e o quão poderoso ele é, né? Então, de aparência, pessoal, ele parece mesmo uma forma super antiga do que seria o Volcamon e o Pile Volcamon hoje em dia, né? Ele parece uma lua ou um asteroide com um vulcão enorme em erupção nas costas dele. Ele é muito maior que os outros dois que a gente viu aqui agora, né? Ele ainda tem algumas roupas no corpo com uma máscara no rosto que lembram, de certa forma, roupas de lutadores de luta livre, né? Que, mais uma vez, reflete o que eram os outros Volcamons. O nome dele, Ancient Volcamon, basicamente, mais uma vez, vem do Vulcano Ota ou de Vulcões, esse Ancient de antigo, da época lá, da criação do mundo digital. E agora, indo para a descrição dele, é dito, então, que o Ancient Volcamon é um dos 10 guerreiros que possui o atributo da Terra e que, no futuro, ele passou as habilidades e poderes dele para os Digimons mineral ou de pedra. Isso é muito interessante. Muitas vezes, o Ancient Volcamon acaba aparecendo em linhas evolutivas de Digimon mineral ou de pedra, porém, com certeza, ele veio dos Volcamons, né? Os Volcamons, apesar de terem vulcões nas costas, são Digimons Ciborgue, então, eles não são, literalmente, Digimons mineral ou de pedra, mas, obviamente, eles têm vulcões nas costas, então, combina muito bem, né? Indo, então, para como ele luta, pessoal, ele luta igual os outros Volcamons, bem lutador de luta livre, ele gosta de agarrar, pular em cima dos inimigos, esmagar, dar soco, chute, jogar eles para cima e por aí vai, né? E, mais uma vez, ele vai usar a força das explosões e das erupções do vulcão gigante que ele tem nas costas para pegar ainda mais impulso e ter ainda mais poder com seus golpes, porém, nesse caso, se você for atingido, é fim de luta, é muito poderoso, ele é muito grande e o vulcão nas costas dele é quase um fim do mundo ali, né? Então, se a gente for levar ao pé da letra as habilidades dele, principalmente a mais poderosa, ele cria explosões tão poderosas, pessoal, que é parecido com a explosão do Big Bang, né? Então, ele vai acabar com tudo que tiver em volta dele com tamanho poder de explosão. Esse Digimon realmente é muito poderoso mesmo, dentre os 10 guerreiros, eu consideraria ele um dos mais fortes com toda certeza. Então, pessoal, esse foi o Ancient Volcamon e agora a gente vai para a próxima forma acima do Mega, que é um dos Digimons que eu mais citei aqui na Evolução Correta, o Susanomon. Bom, obviamente ele vai aparecer aqui porque ele é a fusão dos 10 guerreiros e o Ancient Volcamon é um dos 10 guerreiros. Então, vindo do Ancient Volcamon, a gente vai ter o Susanomon. E ele é extremamente poderoso, é um deus Digimon que tem poderes inimagináveis muitas vezes, quem assiste o Digimon Frontier conhece ele muito bem. E eu já expliquei ele tantas vezes, pessoal, que eu não acho que eu preciso explicar ele mais uma vez. Então, eu vou apenas mostrá-lo aqui para vocês. Ele vai ficar aí na linha evolutiva e através dele essa linha evolutiva termina. Então, galera, essa foi a linha evolutiva para o Otamamon vermelho, né? O Red Otamamon. Ele também já foi chamado de The Otamamon, né? Foi um nome alternativo que deram para ele na dublagem, por aí vai. E eu imagino que muitas pessoas não iam considerar essa linha evolutiva de forma alguma, porém avaliando as descrições e o que cada um deles é e representa, eu achei que ela ficou muito legal, com certeza, né? Mais uma vez, muitas pessoas consideram o Volcamon a evolução de Digimons de pedra, de mineral, como o Gotsumon, por exemplo. E eu também acho. Eu acho que ele fica muito bem lá. Porém, eu acho que ele combina tanto com o Otamamon vermelho. E eu acho que ele fica melhor com a evolução de um Meramon pelo fato de que ele não é exatamente um mineral. Vocês podem ver que tanto o Volcamon quanto o pai-ovô-Volcamon não são exatamente um Digimon de pedra, né? Eles são mais focados na explosão do vulcão, no calor que é gerado, né? Em eles ficando irritados e o vulcão entrando em erupção cada vez mais forte, gerando cada vez mais magma e por aí vai. E isso tem muito mais a ver com um Meramon, né? Do que com Digimons de pedra. Pelo menos eu vi dessa forma. E é por isso mesmo que o Meramon pode evoluir para esses Digimons, né? Então, pessoal, essa foi uma linha evolutiva que eu quis trazer para vocês. Vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam dela, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho para você ter mais notificações. Se você quiser, você pode estar se tornando membro do canal clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Tchau, tchau.